Já começou O que foi? É galinha pintadinha É mundo bita Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha É brincadeira Agora eu vou por outra Morita, aqui nesse canto Esse lado aqui Tá duro E eu sinto umas coisas aqui Esse aqui tá mais molinho Será que o Noah já Ah, eu acho que é Será que ele tá dormindo? Não, eu acho que não Que eu sinto umas coisas aqui Desse lado É igual ele ficou Aquele dia lá na ultrassom Porque ele ficava assim, né? Parecia que tava jogando bola já Ele tá dançando Com as musiquinhas Nossa, eu vou ter que me preparar, né? Porque a hora que ele nascer vai ser Vinte e quatro horas Como é que chamava aquela lá? Da Bahia? É, como é que é? Mariana conta um O Benício ficava o dia inteiro Na Mariana E assim, quando invoca Com uma musiquinha É o dia inteiro O Benício é o dia inteiro Obrigado.